Mas a gente tem ainda muito o que lutar e muito contra a desigualdade quando a gente fala de mercado de trabalho, negócios e gênero. Na verdade, quanto mais a gente avança na luta pela igualdade, mais todos se favorecem. Porque nós não somos iguais, nós temos necessidades diferentes. Será que a gente pode falar um pouquinho disso aqui? Ao mesmo tempo que a gente não tem os mesmos direitos, a gente também quando tem, a gente está sendo cobrada por ser super heroínas. Tem que ser a melhor naquilo que você faz e errar não é possível, né? A mulherada está cada vez mais empreendendo, está querendo ser dona dos seus próprios negócios. Quais são as histórias e os desafios por trás dessas conquistas? Está no ar! Olha elas! Um olhar atento sobre o empreendedorismo feminino. Uma pesquisa realizada em diversos países mostrou que se mulheres e homens participassem igualmente no empreendedorismo, seriam injetados 5 trilhões de dólares na economia global. Eu disse 5 trilhões. Isso sem falar em um ambiente mais diverso, acolhedor e justo. A gente por aqui só viu vantagem, mas a gente tem ainda muito que lutar. E muito contra a desigualdade quando a gente fala de mercado de trabalho, negócios e gênero. E é sobre isso que hoje o Olha Elas, que está começando agora, vai falar. E quem veio conversar com a gente sobre isso aqui hoje no Olha Elas é a Katerine Pavlovski, que em 2015 abriu a Mana Conserta, especializada em reparos para o público feminino. Com mais de 5 mil atendimentos, a Mana é mais do que uma empresa de pequenas obras. Ela capacita e emprega mulheres. E eu também tenho o prazer de receber aqui a cientista social Beatriz Della Costa, co-fundadora do Instituto Pideite e que recentemente lançou o livro Feminismo em Disputa. E lógico, como sempre, eu não podia estar sozinha. Ao meu lado, a nossa especialista de empreendedorismo, a fabulosa Renata Malheiros. Bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Que prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. A gente sabe que tem muitos desafios ainda pra que a gente possa conquistar essa igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, no empreendedorismo, em todos os ambientes. Mas eu gosto de começar com o programa pra cima, pensar em conquistas. Eu e a Renata, a gente também fala muito disso aqui, né? Como é que vocês enxergam esse momento a partir dessa ótica positiva? Bom, eu acho que a gente tá, as mulheres, de fato, na última década, né? Se a gente for olhar um pouco, na última década o feminismo, ele se popularizou, né? O feminismo, a luta das mulheres, o direito das mulheres ganhou um espaço e ganhou uma agenda que antes era muito reservada à luta e ao ativismo, tava muito mais concentrado. E agora ele tá nas casas, ele tá nas vidas das mulheres. As mulheres, muitas não se veem mais, entendem já que o contexto delas, que elas precisam lutar pelos seus direitos, não só lutar pelos seus direitos, mas elas não toleram mais violência contra elas, elas não toleram mais serem consideradas cidadãs de segunda classe, né? Eu acho que isso é um avanço imenso que a gente tá tendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um movimento de nós mulheres e isso é muito positivo. Não tem volta atrás, como se diz, né? Então a gente não vai voltar atrás, nosso caminho tá aberto, não tem poucos desafios, mas eu acho que a gente tá cada vez mais. Quanto mais mulheres abrem portas, mais portas são abertas. Então eu sou muito entusiasta desse movimento que a gente faz parte e sem dúvida a gente, as próximas gerações vão estar num outro lugar que nós estivemos quando a gente começou a nossa vida profissional ou mesmo como eram uns jovenzinhas. Katerine, você, como é que você acha que todas essas nossas ações, esse nosso trabalho, vem transformando o mundo? Olha, eu posso até dizer que eu fiz parte das mulheres que não se achavam muito, que tinham direito às coisas, que tinham espaço dentro da sociedade. Eu escolhi fazer arquitetura, eu sou arquiteta e eu gosto muito de obra. Quando eu entrei pra esse mundo, eu não vi que eu tinha um espaço. E aí eu quase desisti. Só que aí eu comecei a pesquisar e, como a Bia falou, várias pessoas estão abrindo as portas. E essas portas que estão sendo abertas estão sendo o caminho pra gente poder trilhar as nossas jornadas. E hoje eu ajudo essas mulheres, eu tô abrindo milhares de portas e eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai conseguir ajudar mais. Até porque, até ontem, praticamente a gente nem votava, né? Então eu vejo quantas portas a gente tá abrindo e eu, como arquiteta, vou abrir mais diversas mil portas. E se não conseguir abrir porta, eu quebro a parede e abro a minha porta. Se tiver emperrada, aquela coisinha, a mana conserta. Com certeza. O Enatinha e a Katerine trouxeram essa informação aí de que a gente não votava até bem pouco tempo, mas, na verdade, tem muitos outros direitos que são conquistas muito recentes da mulher, né? Infelizmente, sim. A gente que, às vezes, já nasceu com esses direitos assegurados não sabe qual foi a luta ou quão pouco tempo eles são. Já que a gente tá falando de empreendedorismo aqui no programa, pra vocês terem uma ideia, a mulher só pôde abrir a sua empresa, tirar o seu CNPJ da empresa, sem autorização do marido, a partir de 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. Olha só, muito recente. Foi ontem, né? Então, se a gente quisesse ter uma empresa, se o marido não autorizasse, não poderia. Mesma coisa conta bancária, super recente. Então, a verdade é que esses direitos são recentes e, portanto, a gente precisa exercê-los e tá sempre vigiando pra ver se a própria cultura ou aquelas crenças, né? Aquelas coisas enraizadas da própria cultura que vão ali agindo pra gente, pra todos, mulheres e homens, de maneira inconsciente, não estão retrocedendo nesses direitos. Então, estamos de olho. Estamos muito. Olha elas. Olha elas. Posso contar um dado disso também? Pode, traga, por favor. Então, a gente... Eu fiz também recentemente um podcast chamado Jogo de Cartas, que a gente falou sobre o direito das mulheres... Como a participação das mulheres na Constituinte de 88. E esses dados, tipo esse que a mulher só conseguiu acessar alguns direitos a partir de 1962, você fica de boca aberta pra saber quantos, na verdade, os direitos que a gente tem hoje a gente conquistou em 88. E foi uma pesquisa muito intensa que a gente fez, densa, que não existia. Isso é muito... Quero dizer assim, que é algo como é surpreendente quando você pensa, nossa, eu vou fazer uma pesquisa sobre a participação das mulheres na Constituinte de 88, você acha que vai ter um monte de teses, né? Negativo. Não tem. A gente que teve que fazer na unha, ir atrás dos documentos, lá na Câmara dos Deputados, no Senado, caçar cada coisa que não existia, um livro que falasse sobre isso. Então, o direito das mulheres é algo que é muito recente. Então, o outro dado interessante é que as mulheres não tinham acesso, elas não podiam ser donas de terra até 1988. Entre outras coisas, como elas não podiam ter direito a divórcio, por exemplo, também, né? Era ainda o desquite e tal. Então, são... E uma coisa interessante é que essas conquistas são resultado de luta de mulheres, de mulheres que se uniram, que foram até o Congresso, que assinaram a carta, que fizeram com que os homens se comprometessem. Então, esse histórico... Essa luta não começou agora, essa luta já vem de muitos anos, né? E aí, Caterina, essa luta que você também trava, ali no dia a dia do trabalho, queria saber como é que surgiu a Mana Conserta. A Mana surgiu a partir da minha sócia. Ela recebeu um prestador de serviço dentro de casa e esse prestador, ele tinha ido uma vez trocar o gás dela. Era de gás. Aí, passou oito meses, foi trocar o gás de novo. Ele lembrou dela e começou a fazer várias perguntas não pertinentes ao momento. Você vai contratar uma pessoa que vai fazer um serviço na sua casa, faz o serviço, pergunta tudo bem, tudo certo, alguma dúvida, vou embora. Vai embora. Profissional. Profissional. Cadê seu namorado? Você mora sozinha? E ela ficou muito, mais muito, e ela morava em casa. Então, assim, você não tem nem porteiro, vizinho, pra você bater. E ela ficou muito constrangida. E aí, ela dá uma conversa com os amigos, um brainstorm ali, e surgiu a empresa, porque ela sempre fez as coisas pra ela e pros amigos. E aí, você, ah, por que você não oferece serviço? E aí, surgiu a empresa Mana, no nome, no nome seria Mana, Homem Estranho em Casa Nunca Mais. Esse foi o primeiro jargão da empresa. Que legal. E aí, em menos de 24 horas, quando foi feito o flyer, que ainda foi uma troca de serviço, porque a gente fazia muito serviço com troca de serviço, a gente teve mais de mil compartilhamentos em 24 horas, numa rede social. Que sucesso. Eu seria justamente a pessoa que compartilharia, e porque eu já vivi uma situação como essa. Eu chamei uma vez o técnico dessas prestadoras de serviço de TV a cabo, e assim, foi uma situação horrorosa, porque eu fui abusada sexualmente com o meu irmão e a minha mãe em casa. Esse homem encostou em mim, me encoxou pelas costas. E é muito louco, porque num primeiro, assim, momento, eu achei que tinha algo, que eu estava ficando louca. Eu nunca imaginei que ele seria usado a esse ponto. Quando eu me virei, ele estava com um órgão sexual completamente ereto e com a mão dentro da calça. Eu botei aquele homem pra fora na hora, mas eu não tive coragem de denunciar. Porque ele sabe onde eu moro, ele sabe o meu endereço, quem que é esse ser. Então, quando você conta a história da mana, é um serviço que eu quero muito contratar. Porque eu me sinto insegura. É algo que nós, mulheres, não adianta. Tem homens que ficam dizendo assim, ai, mas a gente também pode... Não é a mesma coisa. E tem uma coisa de se sentir mais segura também nos... Sei lá, de... Na informação, né? Que aquela informação que aquela mulher vai te dar, ela não vai querer te trapacear ou fazer um... Não sei, tem um... Isso é muito comum. Utilizar um serviço, ter sido maltratada ou assediada e aí acaba oferecendo. Em Brasília, nós temos um monte de serviços mecânicos que foi justamente isso. Ela levava e parece que o mecânico falou que ela deveria comprar peças dele que depois ela descobriu que nem existiam. Ou seja, passaram a perna, aquela coisa... Passaram a perna total. Ela quer saber, vou fazer a minha própria mecânica e hoje em dia está super bem. Então, eu acho que também é importante a gente estar atenta a nichos de mercado, né? A grande verdade é que os empreendedores, as empreendedoras, eles precisam resolver problemas das pessoas, né? As pessoas precisam consertar suas casas, as pessoas precisam consertar seus carros, as pessoas precisam comer, precisam dormir. Se esse serviço não está sendo bem oferecido, é aí que vai entrar a sua empresa e oferecer de um jeito que os clientes vão gostar. Aqui, além de ser um crime, assédio, a gente está claramente vendo um serviço não profissional. Isso não é jeito de um profissional atuar na casa das pessoas em lugar nenhum. Então, fica aí também um nicho de mercado e, claro, os assediadores precisam da lei. Aliás, Caterine, como é que a sua empresa atua? Que tipo de serviços vocês oferecem? A gente faz serviço de elétrica, hidráulica, pintura, instalações, reformas, pequenas reformas, né? Interna de casas ou comercial, prédio e com mão de obra praticamente, vamos dizer, 99,9% mulheres. A gente consegue, mas de algum serviço ou outro ou quando está com uma demanda mais alta, eu preciso da ajuda às vezes dos pedreiros, um serviço pesado, porém... E você põe a mão na massa, né? Porque você chegou aqui hoje toda uniformizada, vocês atendem homens também ou só atendem mulheres? Não atendemos homens. A gente abriu, a gente está abrindo, inclusive, desde o ano passado para esse ano o guarda-chuva, porém, sem homens. Pode ser do LBT, né? Que a gente chama. Mas atende famílias também, Sim, a gente atende família. Muitas vezes, é o marido que fala com a gente, não tem problema o homem vir falar com a gente. Mas a mulher tem que estar em casa como vocês forem. A mulher tem que estar em casa. Pelo motivo da segurança, a segurança não é só da cliente, mas é da minha prestadora também. Agora, vocês entenderam também essa oportunidade de capacitar outras mulheres para trabalhar com esse tipo de serviço. Então, vamos dizer, desde a Constituição de 88 que a gente conseguiu atingir. Para vocês terem ideia, a gente tem na Constituição Civil 5% só de mulheres. Então, não é nada. Isso no Brasil inteiro. E isso é em que posições? Esse 5% é desde a faxineira. É, que não é exatamente... Não é exatamente colocando a mão na massa. Que vai ser a maioria, com certeza, né? Mas aí, a gente está surgindo. A MANA surgiu, tem uma ONG lá no Rio Grande do Sul que é a Mulher em Construção, que é da Bia Kern, que é a paixão que eu tenho por ela, que eu sigo ela, é meu exemplo, assim, que é você conseguir fomentar a mulher na Constituição Civil. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente começou com os cursos, na verdade, com as clientes pedindo para a gente ensinar. Ah, porque uma das nossas premissas é a transparência. Eu chego na casa da cliente e eu falo, ó, eu vou fazer assim, assim, assado. Nossa, você está me explicando. Eu falei, sim, eu estou te explicando para você entender. Ela, sabe por que você não ensina? A gente fez as turmas, começou a ensinar pessoas comuns. Daí a gente começou a ver falta de mão de obra, porque daí meu serviço cresceu. Essas 5 mil mulheres, como você falou, isso foi em 3 anos de empresa. Hoje a gente já está com mais de 50 mil mulheres atendidas. Olha que maravilhão. Agora, Beatriz, eu acho que uma coisa importante que eu e a Renata, a gente também tem tentado trazer aqui, é porque nós estamos falando muito de mulheres. Mas é importante a gente entender de que mulheres nós estamos falando, porque nós não somos iguais, nós temos necessidades diferentes. Será que a gente pode falar um pouquinho disso aqui? Nós somos uma, obviamente, nos identificamos pelo nosso gênero, mas a gente é muito diferente em diversas, em múltiplas facetas. E não dá para a gente colocar todo mundo dentro do mesmo lugar, ou seja, dentro de todas as mulheres iguais. Então, quando a gente fala luta das mulheres, é importante que a gente entenda quais mulheres a gente está falando e entender que cada, que uma mulher negra vive uma realidade diferente de uma mulher branca, que vive uma realidade diferente de uma mulher de classe alta, de uma mulher da periferia. E a gente está olhando, tem que saber olhar com essa perspectiva diferente. Eu acho que quando a gente consegue se mover e olhando a sociedade, como é que é para uma mulher negra ou uma mulher periférica a questão dos serviços, dos serviços prestados? Como que é para uma mulher branca? Como que o seu, por exemplo, o seu assediador teria, será que ele teria sido diferente se ele estivesse numa classe branca, de classe alta, dentro de um, teria sido, eu acho que essas perspectivas é muito importante entender porque nos faz colocar, nos faz sair de um lugar da homogeneidade, da coisa muito pasteurizada e a gente não é. Então, a luta por direitos, ela passa também por essa transversalidade ou por esse recorte e a gente, quando está lutando por mulheres, a gente está olhando para todo mundo, mas quando a gente coloca todo mundo dentro da mesma, do mesmo, da mesma bolha ou do mesmo espectro, a gente deixa muita gente fora. E por que eu acho que também é tão interessante a gente ver as pessoas como um conjunto de camadas que formam a nossa identidade, né? Então, eu sou uma mulher branca, nascida no Brasil, na América Latina, por que é importante a gente entender esse conceito? Porque aí a gente começa a entender os preconceitos. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, muitas vezes as mulheres acabam sofrendo muito preconceitos, de todo mundo, de mulheres, de homens, porque esses preconceitos são inconscientes, as pessoas muitas vezes não fazem por mal, mas o efeito é bem maléfico. Então, é aquela coisa, as empreendedoras muitas vezes me contam quando, principalmente quando estão na loja e chega alguém, a pessoa fala, oi, queridinha, tudo bem? Pode chamar o dono, por favor? Não, a dona sou eu. Eu já ouvi muito isso, sabia? Quando eu tinha restaurante, tinha minha mãe. Porque essa coisa... Conta pra gente, como é que era? Eu falava, vou chamar o dono e não voltava mais. Eu não voltava mais. Exato. Então, o que está por detrás daquela pessoa que está falando uma coisa dessa? Um preconceito enraizado, ensinado lá na infância, de que isso não é lugar para a mulher, porque tradicionalmente os lugares para as mulheres é um dos lugares de cuidado, na casa, que não tem problema nenhum. O problema é que a gente quer que todo mundo possa fazer o sonho que realmente tiver. Vou aproveitar esse momento e trazer mais uma pessoa para a nossa conversa. A gente está falando de desigualdade de gênero, a gente vê e está falando aqui que as dificuldades que uma mulher branca enfrenta não são as mesmas que a de uma mulher negra e as mulheres trans enfrentam também outros preconceitos para avançar no universo empreendedor. E a Andréia Brasil, por exemplo, é uma empreendedora social e CEO da Capacitrans. CEO da Capacitrans. É tão difícil ver uma mulher trans CEO que precisa falar duas vezes para ficar marcada e chamar energia para que tenhamos mais. E ela sabe muito sobre esse assunto. Vamos ouvir a Andréia. O meu desejo de empreender veio da necessidade de fugir das discriminações em ambientes formais de trabalho. Mulheres sofrem assédio, pessoas LGBTs sofrem todo tipo de assédio, de questionamento, cobrança excessiva. Uma mulher cisgênera, mãe, ela tem jornada dupla, ela não consegue conciliar bem, ela precisa... Ela acaba tendo... Ela também é cobrada dez vezes mais. Um homem, ele não vai ter uma mesma dinâmica que uma mulher, uma mãe de família para empreender. Ele não vai ter as mesmas jornadas. Ele não vai ter uma jornada dupla. Ah, eu tenho que preparar agora meus produtos para vender, mas eu também tenho que cuidar da casa, dos meus filhos, da família. A grande maioria dos homens, eles têm mais condições de se dedicar integralmente para o seu negócio alavancar, diferente de maioria das mulheres. As mulheres trans, vou dar um exemplo agora também, puxando a brasa para o meu lado. Mulheres trans, elas têm outras lutas diárias para vencer. Elas precisam produzir que o produto dela seja avaliado, viabilizado pela sociedade cisgênera. A gente acaba sendo, passando por questões de avaliações sociais, que acaba fazendo com que seja muito mais difícil para uma mulher trans travesti e empreender. as pessoas têm uma visão muito limitada de que pessoas trans só podem, só devem ficar em ruas e esquinas. Então, isso acaba também sendo reproduzido entre as mulheres cisgêneras também. Elas acabam tendo esse olhar que nós não somos tão capazes quanto. Então, é meio que um desmerecimento. E isso tudo é fruto de uma coisa só, do patriarcado, do machismo, da colonização, da exploração dos corpos. A gente está caminhando para 2030, metas ODS, e a gente ainda precisa falar de redução de desigualdades. Quando se uma travesti não tem a mesma oportunidade de empregabilidade que uma mulher cisgênera? Quando a gente chegou às metas da ODS de redução de desigualdades? Quando a gente ainda tem pessoas pretas, mulheres pretas, em funções de subserviência à branquitude. Então, não tem muito ainda para se fazer. uma jornada. Por isso que agora, a maioria das empresas, das instituições, estão precisando falar de diversidade, de inclusão, porque estamos aí há sete anos das metas e onde nós chegamos. O que nós atingimos? Fantástica a fala da Andréia. Acho que ela traz uma coisa, Beatriz, que nós somos diversas, nós somos múltiplas, temos necessidades diferentes, mas acho que a luta pela igualdade de gênero, ela é coletiva? Não, sem dúvida. Ela não é só das mulheres, ela é dos homens também. Então, a luta de igualdade de gênero significa mais democracia, significa, na verdade, quanto mais a gente avança na luta pela igualdade, mais todos se favorecem. Eu acho que é uma questão que parece óbvia, assim, quando você começa a entender igualdade, é que esses nomes todos, eles dificultam a gente. Dificultam, né? Igualdade de gênero. E aí, assim, o que significa isso na prática? O que significa igualdade de oportunidades? Significa igualdade de oportunidades? Significa que a gente poderia começar todo mundo do mesmo lugar e não de lugares diferentes, de a gente ter o mesmo ponto de partida. E isso faz com que a gente tenha oportunidades de a gente ser o que a gente quisesse. E, muitas vezes, a desigualdade faz com que a gente não possa ser o que a gente sonha, o que a gente quer e a manifestação da nossa essência, da nossa alma, daquilo que a gente quer criar no mundo. Vai criando barreiras, né? Isso é uma violência, né? Para todo mundo, né? Para homens e para mulheres. A gente sempre fala, né? Desde a infância, quando vem os tais estereótipos de gênero. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, né? Então, isso aí acaba sendo muito difícil quando você não gosta daquilo que a sociedade está te atribuindo. Exemplo. Um parte do estereótipo dos meninos, né? Claro que isso tem mudado, mas ainda é muito forte, é que os meninos, os homens, têm que ser os provedores, têm que ser os que colocam dinheiro em casa. Poxa, quando esse homem fica desempregado, quando esse homem não está conseguindo ganhar dinheiro, ele se sente péssimo, ele se sente uma pessoa diminuída e todo mundo pode ficar desempregado em algum momento da vida. mesma coisa, se esse homem resolve ser, por exemplo, bailarino ou professor primário, que são profissões tipicamente que se colocam dentro do grupo das profissões das mulheres, né? Poxa, essa pessoa não vai poder fazer com tranquilidade o sonho dela. Eu pego esse gancho ainda pensando assim, eu quando vou numa loja de material de construção, eu vou falar assim, ah, eu preciso de uma porca assim, assim, assado, eu preciso... Eu falo as ferramentas. Ah, tá, mas por que você precisa? Questionando, né? Isso pra mim é um estresse. Chego e falo assim, olha, porque eu vou trabalhar. Ah, mas você sabe o que você tá fazendo? Cadê o seu instalador? Cadê o seu eletricista? Sou eu mesma. Ah, é você? É incrível o quanto o mundo ainda precisa crescer e a gente precisa estar aqui, porque a gente não pode desistir. A gente tá vendo o número de mulheres donas dos seus próprios negócios está crescendo, tem um histórico ainda de desigualdade muito grande, tem um número que diz que o nosso recorde histórico é de 34,9%. Nós somos 34,4% mulheres à frente de todos os negócios no Brasil. E aí, ao longo da sua caminhada, você que tá sempre trocando com outras empreendedoras, como é que você acha que a gente faz pra chegar nos 50%? Meio a meio, ou 51, 52, também pode ser um pouquinho mais, né? Afinal, nós somos metade da população, um pouquinho maior. Eu acho que esse é um caminho importante e que tá aumentando. Primeira coisa, o sonho, né? Pra gente conseguir ter mais mulheres à frente dos negócios, a gente precisa, entre muitas coisas, atuar no sonho das meninas e no tempo das mulheres adultas. No sonho e no tempo. Sonho das meninas. Muitas vezes, a gente acaba nem sonhando em fazer coisas como ser empresária, como ser política, como ser dona de negócios, enfim, porque muitas vezes a gente não vê pessoas como nós nesses cargos. Não é que eles não existam, é porque a gente não joga luz, né? Como a sua mãe, que era uma super empreendedora, não a própria sociedade, não a culpa, não a julgo de jeito nenhum as próprias pessoas, mas a gente não joga luz. Então, acho que todas as empreendedoras, parabéns, empreendedoras, mostrem pras pessoas, mostrem pras meninas falando sobre isso, pra que as meninas possam se ver, né? Ver é acreditar. E o tempo das mulheres adultas é aquilo que a gente já sabe, né? O dia tem 24 horas pra todo mundo. Então, como é que a gente vai poder se dedicar aos nossos negócios se por motivos culturais a gente está absolutamente sobrecarregado com os trabalhos de cuidados? Então, vamos falar de divisão de tarefas, vamos falar de políticas públicas pra creche, pra todo mundo, vamos falar nisso, porque aí sim a gente vai estar em pé de igualdade pra gerenciar o nosso negócio e ter também a nossa família, porque é super importante, né? Não é ou um ou outro. É lógico, né? Beatriz, também queria te ouvir sobre como é que você acredita que a gente vai chegar aí nesse 50% ou aumentar mais rápido o número que a gente tem nessa atualidade? Não tem como a gente avançar nesse número se a gente não avançar na política institucional, sabe? A gente... Eu acho que as coisas estão... Acho não, tenho certeza que as coisas estão interligadas. Então, quanto mais... A gente ainda... Ainda são 34% de mulheres empreendedoras, né? A gente não chegou nem nesse número no Congresso Nacional, né? A gente está em torno aí de 17% da presença das mulheres... E é o máximo que já se teve, né? É o máximo e é um pouco... Enfim, a gente cresce um, dois pontos percentuais por eleição. É uma coisa um pouco frustrante. Porque a gente sabe que a energia da sociedade está pra eleger mais mulheres. As pessoas... Nas pesquisas que a gente faz, as pessoas querem eleger mulheres. Mas eu acho que é muito interessante isso que a Renata estava falando, porque na hora de votar, vota no homem. Por quê? Porque o imaginário está ligado ao homem no poder. Então, a gente precisa entender que o imaginário do poder, ele precisa estar... As mulheres precisam estar nesse imaginário. Então, o imaginário, ele é... Eu acho que ele é fundamental e a política nos leva a isso. Então, quanto mais a gente aumentar mulheres na política, mais políticas para as mulheres serão feitas. Serão feitas, né? Então, isso vai puxando o nosso processo. Renata, e esse imaginário que a Beatriz trouxe me lembrou do nosso selinho das habilidades socioemocionais. Traga pra nós, Renata. Vamos lá, pessoal. É importante esse momento das habilidades socioemocionais, porque na hora de gerenciar um negócio, na hora de abrir uma empresa, gerenciar uma empresa, você precisa ser bom em dois conjuntos de competências. Primeiro, as técnicas. Então, planejamento, finanças, a parte técnica que, por exemplo, Damana conserta, né? A eletricista, enfim, tem toda uma parte técnica. Mas você precisa também da parte socioemocional. E é justamente nessa parte que, geralmente, a cultura acaba colocando obstáculos adicionais a nós mulheres. A parte da liderança, da negociação, da persuasão, da autoconfiança. E o nosso selinho de hoje da competência socioemocional vai ser sobre o autoconhecimento. Ou seja, quando a gente tem autoconhecimento, e não é moleza autoconhecimento, não é preciso ali de falar, de olhar para si, de trocar com as pessoas, a gente começa a saber quais são as nossas fortalezas e os pontos que a gente pode melhorar. E muitas vezes, se vem alguma pessoa preconceituosa, despeja em você um preconceito que não tem nada a ver com você, e sim, tem a ver com a cabeça preconceituosa dela, você pode olhar para si e falar não, eu não sou essa pessoa. É claro que eu sou boa o suficiente para estar aqui. Não, mas eu sou uma boa profissional, sim. Eu não vou deixar, eu não vou me diminuir, eu não vou me apequenar, porque esse preconceito dessa pessoa está chegando até mim. Eu não deixo chegar. Então, autoconhecimento é a nossa competência socioemocional de hoje. E aqui no Olha Elas, o assunto de hoje é desigualdade de gênero. Como é que a gente faz para não perpetuar essas diferenças? Será que as coisas estão realmente mudando? Eu vou responder isso para você depois do intervalo. A gente volta só em um minuto. Olha Elas, estamos de volta falando sobre desigualdade de gênero e eu e Renatinha Malheiros. Estamos recebendo aqui a Katerine Pavlovski, é sempre difícil pronunciar esse nome, e a Beatriz Della Costa. A gente está falando de empreendedorismo, de desigualdade, mas a gente também está falando de conquistas. Meninas, Katerine, você acha que as mulheres elas se sentem mais confortáveis para contratar um serviço de uma outra mulher? Elas fazem questão, por exemplo, de de repente, primeiro procurar uma mulher antes de contratar um homem? Com certeza, desde que ela saiba que existe. Que essa acho que é o principal. Elas não sabem que existe, mas hoje em dia a gente tem a internet e elas colocam prestadora de serviço. E aí, lógico, a gente está lá nos... paga ali para estar lá em cima, né? E aí aparece a gente e já fala, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. E aí elas contratam. E as mulheres elas estão cada vez mais incentivando a economia feminina. Então elas querem comprar de outras mulheres, elas querem fomentar as mulheres em si, em todas as áreas, né? Então, com certeza. E até todo mundo já passou por um perrengue dentro de casa com um prestador de serviço ou fez errado ou às vezes nem passou por assédio, mas é aquela quantas vezes ele foi para arrumar uma torneira. Gente, isso aí eu posso dizer porque lá na minha cidade eu também só faço com um grupo de mulheres, né? E elas têm uma coisa muito interessante. A gente estava até falando nos bastidores, né? Primeiro fala, olha, eu estou com um problema aqui no chuveiro. Você pode tirar uma foto e me mandar? Ah, eu também estou precisando de trocar uma maçaneta. Tira a foto da maçaneta porque aí quando você já manda a foto ela fala, não, isso aqui vai precisar trocar uma peça, então precisa comprar essa peça. Não, esse trabalho eu não faço. Não, esse eu faço e precisa disso. Ou seja, se eu tivesse que esperar a visita da pessoa, a pessoa olhar, aí vai ter que comprar a peça, aí já são duas visitas e aquela coisa toda. Então, na verdade, a gente está falando de um trabalho que é muito profissional, né? E que valoriza o seu tempo. Sim, exatamente. Então, a gente já chega e sente aquela segurança, né? A gente já conversa. Ah, não, eu preciso ver. Principal, eu não sei se já passaram no serviço de hidráulica, mas é sempre assim, vai arrumar alguma coisa, tem que quebrar a parede. Ai, não, isso é um terror. Ah, então, terror. Terror, não precisa. Não quero nem falar disso porque eu estou com um problema de hidráulica. Não precisa. Eu quero saber o que os brasileiros e as brasileiras andam pensando sobre isso. Não me lembra do meu problema de hidráulica. Vamos chamar o nosso povo. Vamos saber o que o povo pensa. Eu acho que o número de homens é muito maior do que o de mulheres no empreendedorismo porque as mulheres, elas têm muito mais tarefas, né? Em casa, com filho. O mercado de trabalho é mais masculino, então para elas é mais difícil entrar nesse espaço de empreendedor. Eles conseguem ficar longe de casa. Eu acho que pelo fato da mulher ter que cuidar não só do homem, mas como filho, ou às vezes não tendo filho, como eu não tenho, tendo que cuidar de casa, então fica mais fácil ele ser empreendedor. Eu acredito que a mulher, ela tem sua parte, quando a gente fala de família, a mulher tem sua parte na família como base, entendeu? E o homem tem sua parte como aquele que provê, aquele que está ali para poder ajudar a mulher também nas suas necessidades. Eu acho que a mulher tem um papel muito especial na família, né? Na geração de filhos, na criação dos filhos, né? E isso é uma coisa que ela tem que manter isso. Eu já passei por uma situação machista no mercado de trabalho, sim. Pelo fato de não ter filho ainda. Tenho 36 anos, então é meio que a fase de engravidar, entendeu? A gente tem prazo de validade. Então as pessoas já não querem te contratar pelo fato com medo de você engravidar e se não quiser ter filho. Já existem estudos que mostram, tipo, que uma mulher tem muito mais dificuldade de pedir empréstimo do que um homem, porque tem a questão da credibilidade que a própria sociedade, ela acha que a mulher passa menos ou mais. Isso já aconteceu comigo, né? Que o meu marido foi num banco, ele teve um tratamento, um juro e um valor. E eu fui e eu tive outro. Quando eu entrei eu tive a dificuldade que era um mundo muito de homem e era oito homens e duas mulheres, né? E os meninos falavam Ah, você não vai conseguir. Ah, você é lenta, você tem que ser mais rápida pra fazer as coisas, né? E isso aí foi provado pra todo mundo. Mostrei que realmente eu era tão boa quanto. A minha escolha sempre recai no trabalho prestado pela mulher. Por quê? Porque ele é de igual qualidade. até às vezes ele é extremamente superior ao que o homem presta. E eu vou dizer por quê. Ela teve que batalhar muito pra chegar ali. Eu gosto de empoderar as mulheres. Eu acredito que é uma tendência natural. Não necessariamente a gente precisa fazer negócio só com mulheres. Eu gosto de fazer negócio com pessoas. Porém, as mulheres elas são de uma certa forma mais claras e objetivas nas negociações. Beatriz, sabe o que mais me chamou a atenção nesse povo fala? A gente... Eu até volto rindo porque é isso. Teve um senhor que falou ali ah, elas fazem um trabalho especial. Seja em casa, no empreendedorismo, em qualquer lugar. Estão sempre esperando uma mágica das mulheres. É isso mesmo? É, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem os mesmos direitos, a gente também quando tem a gente está sendo cobrada por ser super heroínas. Tem que ser a melhor naquilo que você faz e errar não é possível. Não é possível, né? Então, você não pode ter nenhum deslize. Então, a gente está sempre tendo que fazer a coisa extremamente... Uma pressão muito grande, né? Uma pressão pura, uma excelência o tempo inteiro. O que é ótimo, o que faz com que a gente faça coisas incríveis e super maravilhosas, mas isso afeta a nossa saúde mental. E como? A gente só quer ser humana, né? A gente só quer ser humana e poder ser como um homem, né? Ter os mesmos direitos de errar que um homem. Catrini, como é que é quando uma das suas colaboradoras lá erram num serviço? Ou até mesmo você? Assim, é... Normalmente, quando chamam a gente que nunca ouviram falar do serviço de mulher e a gente não está de acordo com a expectativa, porque a palavra é expectativa. É, não, é aquilo. O rapaz falou, elas são especiais. Gente, nós somos seres humanos. Então, quando colocam a gente nessa expectativa, nesse altar, nesse... A mulher maravilha, que a gente vai consertar a vida dela e não foi de acordo com o que ela queria, nossa senhora. Aí nunca mais vai contratar mulher, aí nunca mais vai fazer... Gente, você deu uma oportunidade. E assim, a construção civil não é uma ciência exata. Ela... Tudo é feito por mãos humanas. Mas a pergunta é, será... A gente vê muito quando acontece aquele xingamento, aquela malcriação, aquela palavrinha ruim. Então, por exemplo, ah, está vendo? Fez um serviço ruim, mas também, né? Só podia ser mulher. Só podia ser mulher. Vamos trocar para ver se isso é uma frase preconceituosa. Você falaria, ó, está vendo? Fez um serviço mal feito, mas também só podia ser um homem, né? Dificilmente a gente falaria isso no ramo da construção civil. Então, não fale. Ou seja, fez um serviço mal feito, não é uma profissional ou então essa profissional está com algum problema nesse dia. Pode acontecer, né? Como você falou, são pessoas humanas. Então, é muito importante a gente ver se é um preconceito ou não. E geralmente o que eu faço é mudar para mulher ou para homem. Se você mudar para homem e ficar engraçado ou estranho, muito provavelmente você está sendo preconceituoso. E hoje o nosso tema é desigualdade de gênero no mundo do empreendedorismo. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos querer saber dicas das nossas convidadas para a gente ficar mais por dentro desse assunto. Não sai daí! Hoje no Olha Elas estamos falando sobre desigualdade de gênero no universo do empreendedorismo. Eu, Renata Malheiros estamos dividindo o palco aqui com empreendedoras incríveis a Katerine Pavlovski e a cientista social Beatriz Della Costa. Gente, o nosso papo está muito bacana e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente quer saber de vocês dicas de como alcançar mais sucesso tanto no mundo do empreendedorismo como a Katerine alcançou. A Beatriz fazendo as descobertas de todas as desigualdades e das conquistas das mulheres. Vou começar por você, Beatriz. Um podcast, um filme, um vídeo alguma coisa que a gente possa sair daqui e já ir procurar. Tenho dois dois podcasts eu sou uma pessoa bem viciada em podcast eu sou mãe de um bebê de um ano e três meses eu não consigo ler um livro. Não só viciada mas você também faz podcast. Eu sou sua ouvinte. Pois então maravilhoso eu não posso indicar meu próprio podcast você faz isso, por favor mas eu vou então eu escuto enquanto eu posso tem um que é só inglês infelizmente então pra quem fala inglês escuta inglês mas pra quem quer treinar o inglês também é muito bom chama Wiser Than Me tá com é um sobre mulheres acima de 70 anos que bacana norte-americanas é genial foi assim transformou a minha vida ter o referência sobre a vida delas são mulheres são a Jane Fonda a Isabel Alende foram entrevistadas são mulheres que contam da sua trajetória e foi muito impressionante eu entender o quanto nós somos carentes de referências de mulheres grandiosas como essas assim né e como elas contam da vida delas de maneira integral que não é só até porque aos 70 anos nós somos esquecidas não e é até antes disso é pra escutar chega mesmo é pra escutar que é muito maravilhoso e o segundo em português que chama De Carona na Carreira isso eu conheço da Thaís Roque aliás pode ouvir o episódio com Cris Guterres pois exato que tem feito entrevistas incríveis a maioria de mulheres empreendedoras em diversos a Thaís é fantástica e a Thaís é maravilhosa super super entrevistadora e eu gosto muito das entrevistas porque traz sempre uma dica em um lugar sobre uma visão sobre empreendedorismo e diverso empreendedorismo de diversas maneiras não só o clássico né então essas são minhas dicas Caterine quando eu entrei no empreendedorismo eu não sabia nada fiz milhões de cursos aqui no Sebrae mas aqui é entre homens e mulheres e eu busquei um lugar onde fosse só de mulheres então a minha dica se você quer empreender você mulher e quer outras mulheres é a Rede Mulher Empreendedora da Ana Fontes é o lugar onde eu me descobri é onde eu fiz muitas amizades e é ali que eu posso dividir todas as minhas dores né e eu gosto também muito do livro da Djamila Ribeiro eu aprendi muito com ela sobre sobre o próprio feminismo eu entendi muita coisa sobre essa essa palavra né que querendo ou não hoje ela é dita como às vezes pejorativa às vezes mal falada ou às vezes bem falada né mas é entender o nosso lugar de mulher perante a sociedade e perante como que a gente se vê e pode ser vista porque muitas vezes a gente é ah não sou importante para o mundo não você é muito importante para o mundo você não é só a mãe você não é só a avó ou você não é só uma empregada né dentro de uma empresa você é uma pessoa e você é uma mulher principalmente primeiro de tudo você é uma mulher depois você pode ser todas as outras coisas então essas são as minhas duas dicas perfeita Renatinha bom eu vou de filmes na verdade né o primeiro que eu vou indicar é o eu não sou um homem fácil que é uma comédia francesa que está na Netflix nessa comédia o mundo é trocado então os homens ocupam os lugares das mulheres e as mulheres dos homens não é legal porque continua exterior que ótimo mas os papéis são trocados e a gente vê o tanto que a gente tem na verdade essa questão cultural né então que a gente pode mudar e o segundo é um filme chamado o silêncio dos homens esse a gente consegue ali no Google você joga eu acho que é um documentário que você encontra na internet o silêncio dos homens foi um trabalho muito legal do papo de homem que escutou acho que mais de 40 mil homens brasileiros perguntando o que que eles se calam porque essa sociedade que também fala isso não é coisa de menina isso não é profissão de mulher isso não é coisa de mulher também fala para os homens você não pode demonstrar sentimento o homem não chora chorar é fraqueza ou seja reforçando estereótipos que são negativos para todos então se a gente consegue entender que não é legal falar isso para o homem a gente consegue entender que também não é legal falar aquilo para a mulher e aí a gente consegue andar para frente no século XXI perfeito eu vou então indicar jogo de cartas que é o podcast de Beatriz pela Rádio Novelo que é um podcast fantástico que traz para a gente a possibilidade de descobrir conhecer as conquistas das mulheres ao longo aí dos nossos últimos 30 anos 30, 40 anos que é fundamental descobrir quais são as nossas conquistas para que a gente possa saber exatamente em que momento que a gente precisa lutar e de que forma acho que conhecimento e informação é o que a gente vem trazendo aqui né Renatinha e a gente vem mostrando que isso é primordial para que a gente chegue a ser essa empreendedora de sucesso como a Caterine é a gente quer chegar nesse lugar eu também quero meninas muito obrigada o Olha Elas vai ficando por aqui eu agradeço a companhia tão maravilhosa de vocês aqui no nosso programa e quero terminar citando uma frase da Bell Hooks que é uma intelectual que eu admiro e acompanho muito um dos maiores nomes da luta feminista negra e antirracista Bell Hooks diz o seguinte o que é uma mulher? eu lhes asseguro eu não sei não acredito que vocês saibam não acredito que alguém possa saber até que ela tenha se expressado em todas as artes e profissões abertas à habilidade humana que os nossos encontros sempre se multipliquem vejo vocês em breve até mais e aí meninas que delícia de programa foi ótimo vocês gostaram? muito eu adorei muito obrigada por terem vindo fiquei muito muito e aí meninas e aí meninas e aí meninas